Está aberto aqui do lado direito agora. O Alione vai acompanhando ali por dentro. Ele tentou um lançamento para a área Henrique de cabeça, ela trava, ela sobra Henrique! Gol do Palmeiras! Henrique! Festa da torcida palmeirense aqui em Recife. Na marca de 13 minutos o Palmeiras abre o placar. Que bela bola enfiada pelo Moche. O Henrique mergulha de cabeça, a bola pega na trave. No rebote o próprio Henrique teve agilidade para abrir o placar na Arena Pernambuco. Um para o Palmeiras, zero para o Esporte. Lá vem o levantamento do Patrick, segunda a trave. Fábio! Gol do Esporte! 22 minutos, o Esporte empata o jogo na Arena Pernambuco. Tive a impressão que o goleiro bateu contra o próprio gol. Todo mundo vai cumprimentar o Patrick, que foi quem bateu a falta. Torcedor do Esporte vibra o jogo, está empatado na Arena Pernambuco. A bola vem alta, o goleirão sai e realmente ele dá um soco, mas não dá um soco, né? Ele meio que raspa a mão na bola e ela vai para trás, repara aí. Agora, isso para mim é gol contra, né? Com todo respeito aí o goleiro Fábio. Ele reclama que foi empurrado no ar ali, não me pareceu. Uma escorregada ali, chegou o Ananias, tentou bater na área, bloqueou o Renato, tirou mal, sobrou para o Wendel, batida, Fábio, olha só para o Felipe, tira o zagueiro! Vem de novo o Esporte, arriscou o Patrick, golaço! Gol do Esporte! Festa do torcedor pernambucano, Patrick, 32 minutos, o Esporte vira o jogo na Arena Pernambuco. Você está vendo aí a festa no banco do Esporte, todo mundo abraçando o Patrick. Ele que não lance do primeiro gol foi quem fez o cruzamento e dessa vez pegou um chutaço de fora da grande área para virar o jogo para o Esporte. Depois de um bombardeio, olha só, o Ananias, o Renato tirou mal, né? O Wendel vai bater, olha só, o Fábio faz uma grande defesa, no rebote Felipe Azevedo. Aí o Marcelo Oliveira se jogou na frente da bola e o Patrick chegou, ajeitou e mandou uma sapa!